Você zumbou quando eu falei Que muitas vezes já sonhei Que estava com você te amando E muita coisa te ensinei E me pediu pra esquecer Esse desejo de te amar Mas no meu sonho me amou E me dizendo que gostou E pedia sem parar Faz, faz, faz Te quero mais, faz, mais Porque ninguém mais faz assim o amor Que você faz, faz, faz Te quero mais, faz, mais Porque ninguém mais faz assim o amor Que você faz, 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 faz Te ouvi dizendo que me ama Milhões de vezes eu sonhei E hoje me diz que levitou Depois que a gente fez amor Uma estrada colorida Grande amor da minha vida Me entregava seu amor Vai, vai, vai E quero mais, vai, vai Porque ninguém mais faz assim o amor Que você vai, vai, vai E quero mais, vai, vai Porque ninguém mais faz assim o amor Que você vai Vai, vai, vai E quero mais, vai, vai Porque ninguém mais faz assim o amor Que você vai, vai, vai E quero mais, vai, vai Porque ninguém mais faz assim o amor Que você vai, vai, vai E quero mais, vai, vai Porque ninguém mais faz assim o amor Que você vai, vai, vai E quero mais, vai, vai Porque ninguém mais faz assim o amor Que você vai